Oi, eu sou o Luiz do canal Árvore de Jade e no vídeo de hoje eu vou trocar essa plantinha de vaso. Essa planta é da minha irmã, é uma crássula arborescense conhecida como a Jade da Folha Dobrada. Ela tá com a bordinha vermelha aí, bonita. Eu postei um vídeo de uma minha, né? Eu tinha comprado duas, eu dei essa pra minha irmã e eu acho que foi isso, né? Não me recordemos, acho que isso aqui foi uma que eu dei pra ela e ela pediu que eu colocasse no vasinho, um vasinho novo. Foi um vasinho que ela criou, ela que fez, acho que é de cerâmica também, deixa eu só limpar o vasinho aqui. É de cerâmica também, ela tá aprendendo a fazer, ela já sabe fazer na verdade, né? Ela tá testando algumas coisas e ela fez esse vasinho, ficou muito bonitinho e ela pediu que eu colocasse a planta aqui. E aí eu vou gravar aqui pra vocês. Eu queria mostrar uma coisa interessante que eu vi nessa planta, que acontece com as nossas plantas e a gente não percebe. Se você colocá-la de lado aqui, dá pra você ver que as folhas estão apontando todas para o lado de cá, né? E aqui no fundo ela não cresceu tanto. Dá pra ver que as folhas estão meio que viradas e dobradas pra lá. O que acontece? Quando você deixa a planta assim virada por um lado e o sol só bate desse lado, as folhas tendem a virar pra cá e crescer nessa direção. Então quando você tá criando uma arvorezinha ou uma planta assim que você quer que ela incha por completo, o ideal é que de tempos em tempos você vire ela, né? Você pode deixar um mês, dois meses assim, mas depois você deixa dois meses ela pegando só desse lado aqui. E isso vai ajudar ela a desenvolver esse lado também. Porque olha só, olha como é que ela cresceu aqui dos dois lados, ó. Tinha um brotinho aqui e um do lado de cá. Mas olha só como um desenvolveu e o outro não. O sol batia aqui, crescia pra cá e esse aqui ficava escondido do sol, entendeu? Então isso aqui é uma coisa que a gente precisa observar. É nítido que ela pegava só o sol desse lado, né? Provavelmente isso acontece quando a gente coloca a planta no lugar que tem um muro, provavelmente assim, aí o muro fica encostado aqui, não tem luminosidade direito, o sol bate aqui e as folhas vêm na direção do sol. De tempos em tempos é bom você vir e virar, beleza? Então vamos lá, vou tirá-la aqui. O substrato eu não sei qual que é o substrato que tá nela, porque eu não sei se a minha irmã trocou. Então eu não sei dizer que o substrato é esse, mas parece um substrato pra cápita suculenta. Já vi que tem casca de pinos, tem coisas assim. tá bem seca aqui. Quando a planta tá no substrato assim, eu sei que eu vou eliminar boa parte do que tá aqui, aqui. Eu venho aqui e posso cortar assim, ó. Eu corto um pedaço dele, olha só. Saiu bem quadradinho aqui, ó. Tirei metade dele mais ou menos, que aí facilita pra gente, ainda mais que eu vou, quando eu sei que eu vou colocá-la num vaso arredondado, né? A gente pode dar uma... O que que eu vou fazer aqui? Eu não vou eliminar o torrão, não. Por quê? O torrão vai me servir aqui de sustentação pra ela, entendeu? Porque ela é uma planta ainda que eu não vou podar, então ela tá pesada em cima. Se eu tiro toda a terra aqui, pode ser que ela vai começar a tombar, assim, dentro do vaso. Então eu só vou dar uma limpada aqui, pra... Tirar um pouquinho do excesso nas bordas aqui. Ela tava muito bem enraizada aqui. Vou fazer só o seguinte, tem algumas raízes aqui, que estão crescendo pra baixo. Eu vou só tirar elas aqui. Porque aí o que que a gente faz? A gente pode essas que estão crescendo pra baixo, porque o vaso é raso, então não tem pra onde ela crescer aqui. E aí ela tenta se ramificar pros lados aqui. Deixar mais ou menos igual o torrão. Bom, beleza. É isso, ó. Ficou o torrão assim. E agora nós vamos plantar. Primeiro, aqui a gente coloca uma camada de substrato pra tampar. Deixa eu ver a altura aqui. Pode pôr só mais um pouquinho. A gente pode sempre fazer um montinho aqui no meio do vaso. E aí você coloca e dá uma espremida, assim, uma apertadinha. E aí ele vai se distribuir ali. Agora aqui... Tá vendo? Ela vai tombar porque tá pesada. É o que eu falei com vocês. Por isso que eu vou deixar o torrão, porque quando eu colocar o substrato aqui em volta, ela vai ficar segura. Então o que eu vou fazer aqui? Vou colocar primeiro um pouquinho o substrato em volta aqui. Não vou cobrir tudo, não. Porque eu vou colocar um pouquinho de adubo. Já começou a ficar um pouquinho mais firme, mas ainda tá um pouco bamba. Beleza, aí aquilo que eu sempre falo com vocês. A gente acerta a planta, vai firmando o substrato embaixo, onde tem os buracos aqui, onde tava vazio, né? Nas raízes. Vai empurrando o substrato e ele vai prendendo a planta. Beleza, agora ela tá um pouquinho mais firme. Não tá firme de tudo, mas tá bem firme. Vou colocar um pouquinho de... De Thai Gold aqui. Beleza. E aí agora a gente completa mais um pouco aí com o substrato. Pessoal, aproveitando aí, o canal agora conta com o botão Valeu. Esse botão é pra caso você queira ajudar o canal. Você pode fazer uma espécie de doação, né? Você coloca o YouTube e dá aí algumas opções de valores, né? Que você pode colocar. E isso ajuda o canal aí a monetizar de uma forma diferente. Aproveitando, se você não é inscrito no canal, quiser se inscrever, deixar um like também. Isso ajuda muito o canal a crescer. O YouTube entende que o conteúdo é legal e ele começa a recomendar o conteúdo pra outras pessoas. Então, deixa sempre um like e um comentário, se puder. Se você gostar. Se não gostar também, pode deixar aí a sua opinião, o que você achou. Se inscreva aí, caso não seja inscrito. Bom, eu tô olhando aqui, alguns galinhos são maiores, então não dá pra entender se ela tá tombada. Eu acho que não tá tombada. Esse galinho aqui, que ele tá mais pra baixo mesmo. Então, um pouquinho mais pra baixo. Mas, a medida que ela for crescendo, a gente vê. Olha só, parece que tá cheia, mas dá pra colocar mais ali. Vou colocar um pouquinho de Forte Cote. Esses adubos que eu uso aqui, é o Thai Gold e o Forte Cote. Sempre uso esses em todas as minhas plantas, eu coloco isso. Acho que os dois têm os nutrientes que as plantas precisam. E são muito bons. E eles duram muito. Esse aqui, por exemplo, dura aproximadamente quatro meses, né? Então, vale a pena, porque você aduba com um pouquinho, vocês viram aí o tantinho de bolinha que eu coloquei. E isso aí vai durar muito tempo ainda. Então, agora eu vou tampar aqui devagar. Eu vou deixar o link aí desses adubos que eu uso aí. Tem um link aí, é da Shopee, mas você pode comprar onde quiser. Não sou eu que vendo, não. Eu só deixei um link aí de exemplo e modelo aí. A Shopee, de vez em quando, tem promoção. Então, vale a pena dar uma olhada. Beleza? Ó, então é isso. Espero que a minha irmã goste, né? Ela pediu pra eu plantar pra ela. Eu achei que o vazinho ficou bem bonitinho. E eu vou colocar agora, igual eu tinha falado com vocês, acho que no último vídeo eu esqueci. Quando eu planto uma plantinha assim, que já tem uma copa que pode estar pesada, eu coloco duas pedrinhas assim, ó. Uma de cada lado. Eu rego primeiro, né? Pra ela não tombar direitinho. A própria rega já vai pesar um pouquinho do substrato, né? Vai umedecer ele e pesar, vai ir assentando. E à medida que você vai regando aí, durante uns 30 dias, vai deixando essa pedrinha, que isso vai fazer o substrato assentar, a pedra vai manter ela firme durante esse tempo. Depois que ela começar a enraizar e tudo estiver juntinho ali, ela vai ficar firme. Beleza? E nesse caso aqui, eu vou falar pra minha irmã, colocar esse lado aqui, ó. Pro sol. Essa parte aqui de trás. Porque aí ela começa a crescer já virada pra cá um pouquinho. Dá pra ver que aqui, ó. Os dois galinhas vieram apontando pra cá. Isso é ruim porque ela acaba virando pra frente, ela tomba toda pra frente assim, ó. Porque as folhas vão pesando, né? Então agora eu vou falar com ela pra ela deixar nessa posição. E isso é uma dica pra vocês também. Acompanhem isso. Se a sua planta tá ficando assim, provavelmente é porque o sol tá batendo de um lado só dela. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês... Posso ajudar vocês, né? De alguma forma, nas plantas de vocês aí. E é isso. Valeu!